O Mar Serenou Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa Com o que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabrunhando Então adormeceu, o sol apareceu O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia É água no mar É maré cheia Oi Mareia Oi Mareia É água no mar 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 Contam que toda a tristeza que tem na bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela unia pra gente plantar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor? Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh É água no mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia é água no mar É maré cheia Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que é a morena cochila escutando o cochicho do chucalho Será que desperta xingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata na moita morena e dá chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz vai quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricados? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelexo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do virralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar ou chucar é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar ou chucar é que mexe com ela? Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa enteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Ogum sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos de Inhansã Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, na terra dos Orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inhansã, virou rainha Da coroa de Xangô Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh E ecoa noite, dia É surdecedor Ah, mas que agonia o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Ninguém ouviu um solução de dor No plano do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi do cativeiro e de lá cantou Nem preto ou Um campo de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada de eu estou E de guerra em paz e paz em guerra Quando o povo dessa terra Quando o povo dessa terra Cantar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, mas que agonia o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e papada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquo em canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joar Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Barinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chacha o meu roçado que nem boi de carro O pagata de arrasto não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta a gente dançar Tem zépa de pucina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta a gente dançar Tem zépa de pucina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alecrim canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Exé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar um baticada com o longo aça E olha pra Maria do Juá Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta a gente dançar Tem zépa de pucina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Eita sanfoneiro da gota serena O Ataufo eu conheci através de um ex-secretário dele Jorge Santos E nós nos tornamos grandes amigos E naquela época eu cantava um outro estilo de música E o Ataufo sempre me aconselhava Dizia, Clarinha, canta samba Você tem que cantar música brasileira Você tem uma voz tão boa E foi também através dele Que eu fui então até o Dion Naquela época E falei com o meu diretor, Milton Miranda Que eu queria gravar samba E o Ataufo foi comigo, inclusive E então me deu uma música pra gravar E qual a minha alegria não foi Que foi o sucesso Você Passa o Acho Graça Uma parceria dele com o Carlos Imperial Portanto, o Ataufo foi muito importante Na minha vida e na minha carreira Uma pessoa inesquecível Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você é a mais bela Minha roda amarela Que desfonhou Perdeu a cor Tanta volta ao mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou o meu violão E agora? E agora? Você passa, eu acho graça Essa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você é a mais bela Minha roda amarela Que desfonhou Perdeu a flor Seu jogo é carta marcada Me engane Me enganei Não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfonhou Perdeu a cor Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas Claro, tem uma missão A gente tá aqui nesse mundo Ninguém tá aqui passeando Passando férias Tá todo mundo aqui cumprindo Um compromisso já assumido Em outras vidas Eu entendo assim Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza Que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de gandir E povo grande O juladeca Atende babá obá Netos de gandir Povo de zambi Traz pra você Um novo sonho E jexá Filhas de gandir E povo grande O juladeca Atende babá obá Netos de gandir Povo de zambi Traz pra você Traz pra você Um novo sonho E jexá Filhas de gandir Badaoê Ileaê Malesba Leotum Obá Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza De um povo sofrido De rara beleza Que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza Vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de gandir E povo grande Hoje o ladega Tem de babá obá Netos de gandir Povo de zambi Traz pra você Um novo sonho E jexá Filhas de gandir E povo grande Hoje o ladega Tem de babá obá Netos de gandir Povo de zambi Traz pra você Um novo sonho E jexá Filhas de gandir E povo grande Hoje o ladega Tem de babá obá Netos de gandir Povo de zambi Traz pra você Um novo sonho E jexá Filhas de gandir E povo grande Hoje o ladega Tem de babá obá Netos de gandir Povo de zambi Se vocês querem saber Quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de angola De queto e navou Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Oh, oh, oh Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Olhe com o samba Que eu caio E balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo Que deita e que rola E me embola E me embola Nos balangandãs Bambeia de lá Que eu bambeio Nesse bamboleio Que eu sou bam-bam-bam Que o samba Não tem cabalacho Vai de cima e embaixo Pra quem é seu fã Eu sambo Pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de obum Conhançã Salve nosso senhor Jesus Cristo Epa, babau, xalá Salve São Jorge Guerreiro Epa, babau, xalá Salve São Jorge Guerreiro Epa, rei e amanhã Salve São Pedro Caô, cabecele, xambô Salve São Sebastião Epa, babau, xalá Salve Nossa Senhora da Conceição Epa, fiabaia, manjar Salve Nossa Senhora da Glória Epa, rei e amanhã Salve Nossa Senhora de Santana Nanã, buruque Talúva, vovó Salve São Lázaro Salve São Bartolomeu Arroba Bocho Maré Salve o povo da rua Salve as crianças Salve os pretos velhos Pai é coiro Pai do Afinangola Babau Maria Conga Saravá E salve o rei na boa Olhe com o samba que eu caio Balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo o que tem Tem que rolo Me embolo e me embolo Nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio Caçambam, bam, bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo Pra quem é seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção Epa, é, é, é Natina Vovó lavou Vovó lavou A roupa que mamãe vestiu Quando foi batizada E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor No ferro de engoma E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor No ferro de engoma Hoje mamãe, quando era menina Hoje mamãe me falou De vovó, só de vovó Disse que no tempo dela Era bem melhor Mesmo agachada na tina E soprando no ferro de carvão Tinha-se mais amizade E mais consideração Disse que naquele tempo A palavra de um mero cidadão Vale a mais que hoje em dia Uma nota de milhão Disse afinal Que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi, Natina Natina Vovó lavou Vovó lavou A roupa que mamãe vestiu Quando foi batizada E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos ferro de engoma E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos ferro de engoma Hoje o olhar de mamãe Marejou, só marejou Quando se lembrou do velho Do meu bisavô Disse que ele foi escravo Mas não se entregou A escravidão Sempre vivia fugindo E arrumando confusão Disse pra mim Que essa história Do meu bisavô Negro fujão Devia ser de exemplo A esses negros Pai João Disse afinal Que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi, Natina Natina Vó, 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 vó Vó, vó, vó A roupa que mamãe Vixe quando foi batida E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos ferro de engoma Vó, 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 vó E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos ferro de engoma E mamãe, quando era menina E mamãe, quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos ferro de engoma Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Vou-me embora Desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Não há de me ver chorar Não há de me ver chorar Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrança E cortar mal o olhado Eu vou me banhar De manjericão O saco de irapoeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu bordão Em casa um gado de agudeca e corta um copo d'água No canto da porta, vela acesa e uma pimeteira no portão Eu vou baiar de manjeitão O saco de irapoeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado É com o Valor Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o Pai Benedito que vence os aflitos com toque de mão E Pai Antônio cura desengano e tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos pro cristão Eu vou me baiar de manjeitão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu bordão Em casa um gado de agudeca e corta um copo d'água No canto da porta a vela acesa e uma pimenteira no portão Eu vou baiar de manjeitão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado É com o Valor Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o Pai Benedito que vence os aflitos com toque de mão E Pai Antônio cura desengana e tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abram os caminhos pro cristão Eu vou baiar de manjeitão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado Eu vou baiar de manjeitão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado Eu vou baiar de manjeitão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu mongado Pra fingir o santo, pra ficar quebrando qualquer mal olhado Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a prosseção do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela Portela É a teusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia alta nele é Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfão sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa com a assarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de água ela que surgiu O manto azul na patroela do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua atacando É feito uma reza, um ritual É a transição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a Deusa do absurdo o passado revela E tem a velha guarda como um sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Do agataneiro Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como o fieste na santa lixa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-pires Minha sede é dos rios Minha fome é tanta Planta Flor irmã da bandeira A minha sina É verde e amarela Feito a bananeira Ouro Cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido A floresta encalda manjedourada O mar Lavar água sete queda em chama Cobra de ferro Cobra de ferro, roxo, maré Homem e mulher na cama Cheje Duas asas de pomba Presa nas costas Como eu entender Aguentam por um fio Sofrem O bafio da fera E transporta Desagonal É uma Procuro das cinzas, chama, reventa a louça, Oxum, maré, dança em teu mar de lama. Dorival Caymmi falou pra Oxum, concilastou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaburriu na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum, concilastou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaburriu na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum, concilastou em boa companhia, o céu abraça a terra. Construí minha maloca, me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha, tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Choque, Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar. Andaram jogados na Avenida São João, por vendo o sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode derrubir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode derrubir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda do mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Tem, mato Grosso, às mesmas linda de casa. Tudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la